Esse gato vai ser maratonista. Bora, 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 bora. Pode? Na Europa joga menos, no Brasil também. Tem jogamento. Com certeza. Agora o Odon, você está falando de desequilíbrio muscular e o departamento médico tem que detectar isso aí. Agora o mano, cara, a gente já consegue detectar o desequilíbrio muscular da frente. Ai, ai, ai. É, né? Ah, mas ai, calça e carro serve pra isso, né? Nossa, mas é verdade. Depois que inventaram a calça, não precisa treinar a pele, mano. Não precisa. Vai de calça, vai treinar na academia, vai do certo. Uma boa explicação que você deu aí, Rodolfo. Valeu, hein, obrigado. Deixa o seu palpite agora pra São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, terça-feira, transmissão energia em campo. Calma, apesar da vantagem ser do Palmeiras, que eu tenho alguma história, eu tenho uma pressão tremenda pelo seguinte, que eu acho que tá muito como se eu tinha uma... Gente, que ela tá aqui a essa altura, eu vou ter que dar muito nisso também. Palmeiras sofre uma pressão que ele vai ter que ver o jogo, apesar de ele ter que tentar pra cima. Ah, falta. Alto demais, né? Vamos ter que emendar mesmo. E o São Paulo jogar com os seus jogadores... Vai emendar? Vou acabar esse paredão aqui. Vai emendar ela a escada? Uma boa chama. Eu tôopolita, né? Talvez para trás. dry fragou, né? Tá... É...